Hoje eu quero falar sobre um assunto que chama muita atenção das pessoas, que é a presença do mal na nossa vida, a presença do mal na terra. Por que será que o mal existe? Eu escolhi esta paisagem aqui no Egito ainda, né? A gente veio para trás da pirâmide, onde não tem ninguém, a gente só vê praticamente pedra e areia e céu, para falar sobre este assunto que é tão árido para nós, né? Como esta paisagem, o assunto que é o mal. Pois bem, eu tinha durante muitos anos esta pergunta, por que o mal existe? Uma vez com um dos meus professores espirituais, o Dr. Gabriel Cousins, já há muitos anos essa história, eu participei de um curso dele que se chamava Proteção contra o Mal. E foi um curso muito diferente, porque éramos apenas três pessoas. E o Dr. Cousins disse assim, olha, eu já tenho oferecido este curso aqui há vários anos e nunca ninguém vem, a gente não consegue formar um grupo. Então este ano eu resolvi que ia fazer com qualquer número de pessoas, e éramos só nós três. Alguns dias, alguns dias, ele falando métodos de você se proteger contra o mal e como que o mal entra na sua vida, e eu sinceramente não estava entendendo muito. E perguntei para ele, mas Gabriel, por que o mal existe? E sabe o que ele fez? Ele deu uma gargalhada, e a resposta dele foi, o mal existe para te ajudar. Eu vou te dizer que eu passei muitos anos até entender como assim o mal me ajuda. E só depois, quando eu entendi o conceito de que só há Deus, afinal de contas, de que tudo isso, o árido, o deserto, ou aquela vastidão de verde que a gente vê no Havaí, por exemplo, contrastes assim, tão fortes no mundo, o idoso, o jovem, o muito rico, o muito pobre, miserável, tudo isso faz parte de uma coisa só, porque afinal, o que há se não Deus? Existe algo que pode ser fora de Deus? Se Deus é tudo o que existe? Mas para a gente entender esse conceito de unidade de tudo, para a gente entender o conceito do verde que se espalha por toda parte, para a gente realmente apreciar isso, para a gente entender o conceito de ser saudável e sentir o seu corpo e aquele prazer corporal, O que acontece? A nossa mente, que é assim, né? Dois pedaços de cérebro, dois hemisférios, só é capaz de captar quando a gente sente o oposto disso. Então, a gente sente a doença e quando ficamos saudáveis, a gente sente a saúde. A gente sente falta de alguma coisa, falta de bens, falta de comida, falta de posse, falta de dinheiro. E quando a gente tem, aquilo tem o valor que ele tem. A gente percebe o deserto, tem uma beleza aqui, a gente percebe essa vastidão, o deserto, o nada. E quando a gente vê a floresta, a floresta brasileira, a gente sente a floresta. Então, o ser humano, ele entende as coisas na polaridade. E o que acontece quando a gente se apercebe do mal, né? Vem esse conceito, isso é mal. A gente imediatamente concebe o bem. Então, o mal existe para te ajudar, no sentido de que, através dele, você percebe o bem. E, através dele, você faz a sua escolha pelo bem. Mas aqui tem um truquezinho, né? A carta na manga aqui, que eu vou mostrar para você. Se você escolhe o bem e nega o mal, ele continua chegando para você. Ele continua cada vez mais, porque você está na polaridade. Você só sai mesmo desta polaridade de bem e mal, não apenas compreendendo e sentindo o bem. Mas quando a sua consciência se eleva acima do bem e do mal, e você compreende que, como eu falei agora há pouco, só há Deus, só há a unidade. E o deserto é belo. E a doença tem sua beleza, porque tem um ensinamento por trás dela. E a falta tem sua beleza, porque ali você percebe que, no nada, há tudo. E assim por diante. Só há a unidade. Então, eu te proponho aqui o exercício de que, se está acontecendo na sua vida um deserto, se está acontecendo na sua vida a presença do mal, de alguma forma, não vá contra ele. Sinta que existe o seu oposto e eleve sua consciência acima. acima da dualidade, onde só há a unidade de tudo o que há. E assim, nesta paisagem do deserto, eu me despeço de você. Neste vídeo, a gente vai dar continuidade um pouquinho aqui com a série do Egito, te convidando a só sentir. Só sentir. Não esqueça de deixar para mim um comentário, dê um gostei no vídeo, se você gostou. Assine o nosso canal Ser Felicidade, porque a felicidade está acima do bem e do mal. E acione o sininho de notificação, para você sempre saber quando eu lançar novos vídeos. Eu tenho feito alguns eventos presenciais. Preste atenção para a gente poder se encontrar em qualquer dia desses. Um beijo. E aí Amém. Amém.